A fila hoje estava formada por profissionais do transporte, responsáveis pela locomoção das pessoas em várias modalidades, motoristas de táxi, aplicativo, ônibus e mototaxistas. Profissionais que durante toda a pandemia transitaram para lá e para cá levando pessoas muitas vezes com suspeita e até mesmo acometidas com a Covid-19, que encontram na vacinação o alívio e a possibilidade de trabalhar um pouco mais tranquilo. Graças a Deus sim, a gente estava aguardando bastante por essa chegada da vacina e finalmente chegou para a gente, que é motorista de aplicativo. Graças a Deus, aliviado agora, agora posso prestar um trabalho com segurança na função do taxista. Sou mototaxista desde o começo, nós estávamos lutando para essa vacina. Temos que agradecer a Deus em primeiro lugar. Muito ansioso, não vi a hora, graças a Deus, que está aí vacinado, graças a Deus. Dia 23 da segunda dose de dezembro, está bom demais. Hoje é o dia de alegria, porque a gente sabe que a gente imunizado, a gente pode trabalhar mais tranquilo. No Sesc, em Teoflotone, a vacinação ocorreu de forma bem tranquila. Apesar da fila, o ritmo seguiu dentro do esperado. Nessa unidade, quase 600 profissionais foram imunizados apenas no primeiro dia. A gente tem duas rodovias que cortam Teoflotone, então eles acabam pegando essas pessoas que chegam por meio dos transportes coletivos e eles também têm contato com diversas pessoas de diversas localidades. Então a imunização desse grupo é muito importante, porque eles acabam podendo ter o risco de contágio com uma pessoa, transmissão para outra, então é importante estar imunizando eles. Em outro ponto da cidade, aqui no Sesc Senat, também acontece a vacinação de transportadores. Dessa vez, os caminhoneiros, que formam uma grande fila. Grande também é a expectativa pela imunização e pela vitória perante a doença. É esperançoso para que a gente possa vencer aí essa Covid com fé em Deus e em breve a gente vai estar livre dessa... O caminhão não para? O caminhão não pode parar, porque senão o Brasil para. Nós estamos aí na lida e é sempre bom receber essa vacina. Espero aí que Deus ajude que possa imunizar essa população e principalmente a nossa categoria, que movimenta o país. Os caminhoneiros não pararam em nenhum momento durante a pandemia da Covid-19. A imunização deles é uma alegria até para os profissionais da saúde. E que o principal acesso a insumos, seja ele até mesmo de medicamentos ou insumos hospitalares, se dá através do trabalho deles. Se a gente for aumentar essa participação deles, a gente tem aí também o ramo de alimentação. Enfim, nós somos extremamente dependentes do trabalho deles.